Cara, como é que tá Hoje em dia o matchmaking do COD Porque sempre é uma questão isso, né É uma polêmica também, né O que a gente chama de SBMM, né Skillbase de matchmaking É bem forte Então, desde que Ele chegou nessa nova era Da época do Warzone É um matchmaking bem puxado Então você É a principal reclamação que a comunidade tem Pra ser sincero, em todos os anos é isso É que só cai em lobby de tryhard Porque o skillbase a gente fica te puxando Te colocando forçadamente, em teoria Com jogadores do mesmo nível Que o seu, né E aí fica aquela experiência amassante Porque toda partida parece um final de campeonato E tal Tanto que um dos marketings do X Defiant foi, né Que eles não tem skillbase de matchmaking Você cai com pessoas aleatórias e tal O COD até soltou Não faz muito tempo, assim Faz uns dois meses, no máximo Eles soltaram um documento enorme 60, 70 páginas detalhando Como que é o sistema de matchmaking deles Por que que eles fazem E colocando dados Apresentando dados Do porquê que existe Eles falaram que Tiveram momentos que eles fizeram testes O skillbase de mais fraco E eles ficavam observando A retenção de players E caia Todos os players Com exceção da galera que joga bem A galera, tipo Os 5% melhores jogadores Esses ou se mantinham Ou jogavam mais Todo o resto jogava menos Enquanto quando o skillbase estava alto A maioria dos jogadores Jogava por mais tempo Voltava pro jogo, etc Tem tudo lá nos dados deles Então Em resumo Eles falaram Tá aqui A gente faz E não vai embora Mas a comunidade reclama É um problema grave Só que Eu acho que hoje em dia Muita coisa cai no colo do skillbase E não é Tipo assim A média do jogador subiu Subiu Hoje você não pode esperar Que é o mesmo nível de gameplay Que tinha há 10 anos atrás Sabe Porque a galera tá jogando Tudo quanto é tipo de jogo Tudo quanto é tipo de jogo Tem vídeo de dica no YouTube No TikTok Você tá exposto a isso o tempo todo E as lives A competitividade Todo mundo quer ficar melhor Não existia tanto isso no passado Sabe E eu acho que as pessoas No geral Estão melhores nos videogames E os jogos em si também Trazem maneiras Pra você ser melhor Tipo É Jogar de controle Nos codes antigos Era uma experiência bem diferente De jogar de controle hoje em dia Hoje é muito mais preciso Né Você tem muito mais Os controles melhoraram Os controles melhoraram Você tem muito mais Configuração Do controle dentro do jogo Né Então são várias coisas Todo mundo Muito mais gente tem monitor De Alto refresh rate Sabe Essas coisas todas Então assim No geral A média subiu E as pessoas Às vezes acham que não entendem isso Né Acham que tudo é skillbase de matchmaker Tudo é skillbase de matchmaker Ele existe Ele realmente é um É um problema Digamos assim Dentro da comunidade de COD Mas não é só ele Né Existe também toda uma evolução Da comunidade Porque Como em todo jogo Né O Hayashi Tem muito chorão também Né Porque assim Cara Tem o cara que morre toda hora Ele fica puto e culpa Que o jogo é ruim Tem o cara que entra lá no Warzone Aí ele vê você jogar Vê o Stolen jogar E quer jogar igual Não consegue Porra Transfere o transtorno dele Pro jogo E culpa o jogo Fala que é ruim Fala que o matchmaking tá ruim Fala que não sei o que lá O jogo tem os seus problemas Mas tem uma galera também Que é chata pra caralho Não tem Total Aí vê a gente jogando E fala Ah eu não caio nesses lobbies É Você cai Só não faz alguma coisa Provavelmente Entendeu Todo mundo tem uma experiência Muito parecida A média é parecida Entendeu É Mas você tem que saber Olhar pro próprio umbigo Às vezes Entendeu E é uma coisa Na época que É É doido isso Quando jogava direto E obviamente você passou Por isso também Você A gente Jogava aquilo tanto Que a gente Exatamente isso A experiência Acaba sendo similar Em termos de dificuldade Dependendo do seu nível Porque tipo assim O tempo que O PUBG por exemplo Quando eu tava jogando Nas baixas do PUBG lá Era muito mais intenso Do que o COD Em qualquer momento que foi Porque obviamente o COD Tinha muito mais gente jogando E é um jogo Que eu acho que Te dá mais chance Na época lá O PUBG você não podia Ninguém ressuscitava Era uma coisa horrível Sim, sim O PUBG era muito tenso O tempo todo O COD já não era Mas tranquilo E quando havia Uma mudança no lobby Você Sentia Tipo assim A gente sabia Tipo Ah não A primeira queda Até vinha o primeiro drop Quantos já vão ter morridos Você já sabia isso de cabeça As áreas Não sei o que E aí quando aquilo Tava distorcido de alguma maneira A gente sabia Tem hack no lobby Tá ligado Você já sabe Muda a percepção da partida Por exemplo Quando tinha Ghost Na Street Sniper Você sabe Tipo E o chat sempre fala Ah isso é mentir Você sabe Você sabe Quando o cara Tá Você percebe Pelo jeito Você percebe Então assim É isso que você falou É muito verdade Galera que joga todo dia Entende Sente a experiência Sabe como é que tá Esse negócio de Ficar reclamando Do jogo Existe coisa pra reclamar Do jogo Quando tem coisa Pra reclamar do jogo Tipo assim Arma quebrada Bug de não sei o que Que teve muito Lobby demorando mil horas Pra entrar Isso Beleza Isso acontece também E é um problema Mas pelo menos Da minha experiência com Warzone Que eu parei faz tempo Na época lá Sempre foi uma experiência Equilibrada assim Né De De realmente Eu tá ali E conseguir Jogar na moral O Warzone É mais difícil Skill-based Fazer efeito Porque é muita gente A reclamação é mais No multiplayer mesmo Porque é um lobby De 12 players Então é muito mais fácil Pro algoritmo Conseguir Encontrar os players Ali que ele quer No Warzone é menos Mas também existe Skill-based no Warzone E o embate é diferente No Warzone Você pode pegar um cara Muito melhor que você Do que skill E pegar ele de costinha Pegar ele de high ground E matar O cara tá no team fight Com o outro Exato Então tem uma questão